De janeiro a abril deste ano, o Polo Industrial de Manaus produziu mais de 513 mil motocicletas. Essa é a primeira vez, desde 2014, que a indústria supera a marca de meio milhão de unidades fabricadas. Isso representa uma alta de 16,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram apresentados pela Associação Brasileira de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo. Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira. Acho que os principais fatores em relação a esse crescimento é, primeiro, esse constante aumento do delivery, que tem sido um fator também que o consumidor busca agilidade na locomoção. E o maior destaque em relação ao custo-benefício, ou seja, o custo de aquisição da motocicleta, o custo de manutenção e o custo do quilômetro rodado, são fatores que influenciam na compra do consumidor. O setor de duas rodas é a principal linha de produção do Polo Industrial de Manaus e responde por mais de 15 mil empregos diretos. Para mais informações, acesse nosso portal AM1 Informação com Qualidade.